E agora o momento mais agradável do programa, falando de esporte para você apaixonado pelo mundo da bola, vamos começar falando sobre futebol, Celso Kinder, é isso? Ou não, seleção brasileira? Não, é futebol, é futebol, mas é a Copa do Brasil, aquele ali é o símbolo da CBF, porque hoje pela manhã foi realizado o sorteio dos mandos de jogo, mandos de jogos, aí da fase final, a grande final da Copa do Brasil. O sorteio foi feito na sede da CBF e a gente, Samuel Cintra, acompanhou tudo hoje pela manhã para poder trazer todas as informações aqui para o amigo internauta do JR23. Com a presença do Jairzinho, craque da seleção brasileira, para fazer o sorteio, a CBF recebeu hoje o técnico Dorival Júnior, também recebeu o técnico Vitor Pereira, além deles o goleiro Castro e também o Diego, jogador do Santos, os capitães aí das duas equipes, para poderem acompanhar e fazerem parte desse sorteio logo hoje pela manhã. E aí o resultado foi o seguinte, o segundo jogo vai ser no Rio de Janeiro, no Samuel Centro. Não teve jeito não, o Coringão vai ter que decidir fora de casa esse título aí. É, fica ainda mais difícil para a equipe do Corinthians, que já tem aí o desafio de enfrentar a equipe do Flamengo, que querendo ou não é apontada como favorito, o time, a equipe favorita para a conquista da Copa do Brasil, quando se coloca elenco no papel. Mas a gente sabe que depois que começa o jogo, a conversa muda, não tem essa história. Há quem diga que seria Flamengo e Palmeiras, hein? É, seria uma grande final, não é? Mas não é, né? É, mas não é. Palmeiras e Flamengo seria uma grande final. Mas eles não chegariam, né? Se encontrariam nas semifinais, não chegariam a fazer a final, fariam uma final antecipada, porque o Flamengo, o São Paulo desclassificou o Palmeiras, né? E eles encontraram-se na mesma chave da semifinal. Bom, os técnicos e também os dois jogadores falaram hoje, lá na CBF, e a gente vai acompanhar o que eles disseram sobre esse grande sorteio, hoje realizado na CBF. Depende do resultado do primeiro jogo, não é? Mas, teoricamente, teoricamente, eu preferia jogar o segundo jogo em casa. Teoricamente, não é? O plano teórico. E a sorte, para mim a sorte dá muito trabalho, não é? A sorte dá muito trabalho, não chega, a sorte não chega, não é? Quando sorte dá trabalho, quer dizer o quê, exatamente? A sorte dá muito trabalho, porque a sorte só não chega. Há um determinado momento, o jogo, não há dúvida nenhuma com o jogo, o futebol... Boa tarde a todos, peço desculpa, porque não cumprimento a este pessoal hoje. Mas, assim, não se chega a uma final da Copa com base na sorte. Chega-se a uma final da Copa com base no trabalho. Agora, há determinados momentos em que, de facto, a bola que bate na traba e não entra, a bola que... o golo que se faz ou que se perde, que se sofre ou não, portanto, a sorte existe, mas eu continuo a dizer que para se chegar a uma final da Copa é preciso muito trabalho. Eu acho que tem um pouco de cada ingrediente. Eu entendo quando o Vitor fez essa colocação e é uma realidade. Eu acho que no futebol você conta com vários fatores. Também não temos como mensurar, nesse momento, se o ideal seria você decidir, dentro da sua casa, o que seria importante para as duas equipes, sim, ou fora dela. Por quê? Porque vai depender muito do primeiro resultado, né? O primeiro resultado pode direcionar, de repente, não o ritmo, mas o movimento da partida. E quando você tem duas grandes equipes jogando uma competição em que, na segunda partida, você fatalmente, convivendo ou não com um resultado positivo, você possa, de repente, usá-lo de alguma forma, é natural que o aproveitamento, talvez, seja um pouco mais equilibrado. Por isso que nós ficamos sempre nessa indecisão. Melhor jogar a primeira ou a segunda partida dentro da sua casa. Realmente vai muito do momento, da situação e do contexto da partida inicial. É, esse é o Dorival Júnior comentando, portanto, também aí, acerca desse sorteio de jogar o segundo jogo em casa. Isso eles falaram antes do sorteio e a gente está acompanhando o sorteio aí. Vamos ouvir, vamos ouvir o Jairzinho. O jogo de volta da Copa do Brasil. Aquele que vai decidir a grande final em casa é o Flamengo. E ficamos assim. Dia 12 de outubro, primeiro jogo da final da Copa do Brasil na Neoquímica Arena. Corinthians começa jogando em casa. E quem vai fazer a grande decisão, com o apoio do seu torcedor, sob os seus domínios, é o Flamengo, no dia 19 de outubro, no Maracanã. Jairzinho, como espectador, o que você quer dessas partidas? Eu desejo que os dois continuem valorizando a história do futebol brasileiro. E boa sorte que ganhe aquele que fizer mais gols, evidentemente. É excelente, não é? Vai ser uma grande final, com certeza, viu, Samuel? Se entra dois times e tanto aí, disputando, portanto, a final. Dias 12 de outubro e depois 19, as finais, portanto, da Copa do Brasil 2022, meu amigo. Pois é, muitas emoções reservadas, na verdade, para o mês de outubro. Nós temos aí as emoções, tanto da Copa Sul-Americana, do São Paulo, decidindo contra o Independiente Del Valle, no dia 1º de outubro. E depois temos aí a decisão da Copa do Brasil, em relação aí, nos dias 12 e 19 de outubro. Então, o mês de outubro, o torcedor tem para todo tipo de torcedor, né? Tem, e o Flamengo disputa ainda a final da Libertadores, no final do mês também, né, de outubro. O Flamengo faz duas finais, portanto, no mês que vem, o time está bem cortado aí para faturar os dois títulos. Isso é favorito, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. O futebol é uma caixinha de surpresas, é bem verdade. Mas se for pela lógica do papel, como você falou, eu aposto nisso também, tem mais elego, é o principal time aí para vencer os dois campeonatos, os dois torneios. Pois é, vamos acompanhar. E é claro que as emoções você vai ficar sabendo aqui no JR23. Obrigado. Obrigado. Obrigado.